Música Nós estamos aqui no centro, o núcleo de apoio ao idoso e hoje vai estar acontecendo a primeira conferência municipal de cultura e aqui ao meu lado a Maria Auxiliadora, que é a secretária de turismo aqui da cidade do Apodi, da prefeitura e ela vai dar mais informações aqui das expectativas, como é que está sendo aqui essa organização, doutora para se realizar essa primeira conferência municipal de cultura Bom dia a todos, nós estamos com uma expectativa muito animadora porque nós esperávamos, como todas as conferências que ocorrem, em particular de cultura que é a primeira de apoiar, nós não achávamos que ia para muita gente mas está superando a expectativa, com todo o material que a gente preparou mas o número que nós esperávamos já se esgotou a gente já está providenciando uma segunda dimensa porque há uma possibilidade de a gente ter todas, umas 200 pessoas participando dessa conferência e é muito importante para poder, nesse momento, que a cultura está sendo trabalhada pelo governo federal como, porque eles chamam, surge a cultura como algo muito especial Doutora, alguma participação de pessoas extra-município, fora do município, algum convidado especial? Sim, o palestrante vai ser o vice-reditor da UERN, o professor doutor Aécio Cândido e nós temos a senhora Alzey Freitas, da Sociedade de Poetas do Rio Grande do Norte que já está aqui acompanhando a nossa conterrânea e amiga do Massiliano que hoje é uma das pessoas que tem o blog Vivi Cultura, muito bem lido desde os meses, da UERN do Rio Grande do Norte e a participação maciça dos órgãos ligados à educação e cultura do município de arquitetura Doutora, além de mais informações, depois dessa conferência se terá um grande, um grande conteúdo aqui nos participantes para que sejam elaborados mais projetos no Rio Grande do Estado E com certeza esse é o primeiro passo Depois desse nós vamos fazer o plano municipal do futuro E vai fazer o plano municipal do futuro E vai começar a luta pelo museu de Apudim, pelo teatro de Apudim enfim, pelas questões que nós entendemos que Apudim merece A Secretaria de Turismo, inclusive, já colocou dentro do PPA valores para início da construção do teatro de Apudim do Museu Tá bom, obrigado aí Doutora É um prazer, muito obrigado Doutora aí é a Secretaria Municipal de Turismo aqui na cidade acabou de falar as suas palavras E nós vamos acompanhar mais informações Nós chamamos aqui, o senhor que vai fechar também o ELMO que é o diretor do NUCO, é o famoso cabeção É a história do poema, caminhos de pedra, autora, é doutora Você acabou de ver as palavras da nossa Secretaria de Turismo, a Maria Auxiliadora e ela está tentando, nessa primeira Conferência Municipal de Cultura o resgate, o resgate da cultura, dos talentos, dos grupos culturais e também tem pretensão aí de conseguir recursos para se construir um teatro e também um museu municipal aqui para o nosso estado Wilson Oliveira, repórter Cidadão, diretamente aqui do Núcleo de Idoso na primeira Conferência Municipal de Cultura da cidade do Apudim com a força da hipernet para a TV Oeste Obrigado por assistir!